Então preste bem atenção uma coisa, preste bem atenção uma coisa, aqui eu quero falar hoje de coisas boas, nós já falamos do ruim que é o joio, hoje nós vamos falar só da coisa boa, diga comigo coisa boa, vamos lá, diga comigo bem forte, coisa boa, e deixa eu dizer uma coisa irmãos, não se escandalize, aqui graças a Deus os pastores são homens de Deus, mas não se escandalize se um pastor ruim pecar e sair do nosso meio, as coisas podres tem? Não se escandalize se aparecer um que diz que é crente e praticou a pedofilia, é Deus tirando a fruta podre do nosso? Não se escandalize se um se levantar e abrir uma igreja dividindo e querendo mesmo para ela, é Deus tirando a fruta podre, coloca aí na tela, 1 Coríntios 11 e 19, vamos lá, só para vocês analisarem, coloca aí, olha aí, como é que diz? E até importa que haja entre vós heresias, é bom que aconteça, as vezes tem um pregador que a gente pensa que ele é pregadorzão, não é assim? É, aí pronto, ele de repente começa a pregar e você fica, meu Deus, aí você vai aconselhar, ele não escuta pastor, a ideia dele, ninguém muda a mente dele, é o diabo irmãos, ele já deu lugar ao? Porque um pregador que tem comunhão com Deus, ele quer viver em comunhão com a igreja e só quer pregar o que está na Bíblia, na palavra de Deus Eu li de um autor que diz que até um crente que pula, eu li desse autor, ele diz que um crente que pula, mas se ele quer o bem da igreja, ele evita esse comportamento se a igreja não tem esse comportamento Eu não é, como é que eu digo que eu sou de Deus e o poder de Deus vai trazer contenda, divisão, racha, isso não é de Deus, é do diabo É tudo para a glória dele, irmãos, diga comigo bem forte, Deus, ele gosta das coisas boas Então ouçam bem, pode ter ruim, pode ter o diabo, irmão Deus é tão bom Eu me lembrei aqui hoje, não está aqui anotado, mas eu me lembrei de, me parece que é primeiro reis, vê se é 14, 13, coloca aí É quando Jeroboão, o bicho não valia nada, não é isso? O Jeroboão, irmão, criou todo tipo de idolatria, ele criou o bezerro, não é esse aí? Criou o bezerro, esse bicho se tornou o padrão de toda a imoralidade, de toda a idolatria Ele se tornou um padrão de pecado, botou o bezerro, aí ele diz para a mulher dele, minha velha, te disfarça e vai na casa do profeta Aías, não é Aías? Aí pronto, te disfarça e o profeta Aías já estava velhinho e estava o quê? Estava cego, aí ela se disfarçou, tirou a roupa dela de rainha e de tudo e botou normalzinho e vinha arrastando os pés Aí quando ela, Deus já tinha dito, olha, a mulher de Jeroboão vem atrás de ti, ela está disfarçada É, irmão, eu gosto da Bíblia Aí lá vem a bichona Disfarçada, toda arrumadona Aí quando ela foi entrando, aí de longe ele escutou o ruído dos pés dela Ele diz, entra mulher de Jeroboão Para tu ouvir as duras que Deus tem para te dizer Quem glorifica a Deus? Irmão, aí quando a bichinha entrou dentro de casa Aí o profeta rasgou para ela Aí ele disse assim, volta para tua casa Que o menino que está doente, ele vai E somente esse vai ser sepultado Eu acho lindo, lê, lê isso aí, lê, bora Olha aí, olha aqui E todo Israel o planteará Porque o menino era gente boa, irmão Olha, o menino vivia na casa de uns pais que não valia nada O pai ser vergonha, o pai bandido, o pai idólatra Mas tinha um menino zimbom na casa Oh, rapaz, pastor Júlio, eu gosto das coisas da Bíblia Lê, olha aí E todo Israel o planteará e o sepultará Sim Porque de Jeroboão, só este entrará em sepultura Só este eu vou deixar ter um sepultamento digno Vai Porque, por quanto se achou nele coisa boa Para com o Senhor Deus de Israel Ei, 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 vira bem para o teu irmão Pega na mão dele e diz Tem coisa boa em tu? Pergunta, não, mas pergunta mesmo, vira Porque tem muito crente ruim aqui dentro E pergunta, tu tem coisa boa? Porque até teu sepultamento, Deus vai honrar Eita glória Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Quando tu é bom Irmãos, olhe para cá Olha o que Deus disse Só este vai entrar Porque eu vi nele o quê? Coisa boa Coisa boa Pode na tua casa Teu pai não valer nada Tua mãe não valer nada Mas a Bíblia diz em Ezequiel 18 O pai não levará o pecado do? E o filho não levará o pecado do? Se tu tiver coisa boa Irmão, olha para Deus Olhar e dizer assim Eu vi coisa boa nele Só este vai entrar na sepultura É porque o menino tinha coisa boa Sabe o que eu aprendo aqui? Olha para mim aqui agora Deus vê o que tu faz todo dia E Ele conhece teu coração velho É Se tu está aqui Aí tu canta Abraça a gente E na hora que sai Tu está com falsidade Deus sabe que tu é um cão É Ele sabe que tu não vale nada Agora quando tu sai daqui E glorifica a Deus Deus diz Esse aí se morrer hoje Vai ter um sepultamento Porque tem coisa boa Tem irmão que é só dizendo Tem coisa boa chegando Eu não quero saber Só se tem coisa boa chegando Eu quero saber Se tu é uma coisa boa Eu quero saber Se tu és terra boa Para Deus trabalhar nela Arraba ela E aparecer fruto Para a glória de Deus Me as Me as Me as